Essa é batalha do galo e ninguém pensa a minha sonha E o que vocês querem ter? Sonho! Essa é batalha do galo, galo alto, minha violão E o que vocês querem ter? Sonho! E aí, e aí, e aí, e aí Tem um nojão, tem um nojão Tem um nojão, tem um nojão Tem um nojão, tem um nojão Tem um nojão Tem até poderia ser comentar no verso Mas eu admito, seria muito errado a parte Só que quando a gente pega o like na mão A situação de coração, por isso que nós fazemos arte Os cara não entende como é a convenção Quando é pegar nesse like e rimar de coração Até porque percebi que só tem vários vacinam Que julgam minha caminhada e não tiram essa depressão Mas mano, eu tinha mais os vestes pra rimar Até porque cê sabe que aqui cê tá sem sorte Eu até podia deixar você começar Mas o máximo que é ganhar é antecipação da sua morte Antecipação da minha morte Vai ver, eu também antecipa aí a sua morte O renascimento, bagulho que coloca aí Eu fiz meu próprio tempo Mostrando pra você que não é pra você que eu tenho Você ficou todo assim, fala só um pouquinho Eu nem levantei o marco e cê ficou devagarinho Cê só ouviu, sabota? Deixa eu te falar Cê é na ladrô, bandido, nossa ideia tá devagar Tá devagar Vou falar, falou de sabota Por isso eu vou argumentar Até porque cê sabe que tá de viagem Fala de sabotagem, somente sabota e não age Minha mente tá me sabotando Meu Deus, pai, sabota um levante Minha mente tá me sabotando Realmente, mano, minha mente tá te dando a chance Por isso que eu não entendo esse MC pode pá Não ganha com argumento que é só ironizar Difícil falar na batalha, meu pai Tá na disciplina Não fica só devorçando e vê se cê ganha por rima Eu tô ganhando por rima Tem umas horas eu sou freguente Agora fala aí, fala tudo que cê já fez Conta suas histórias, conta suas paradas E depois se te achar ruim, depois vai pra ela Fudeu Ele se fudeu Eu não vou deslocir a proposta Minha mãe vai se doar, não ficar perdendo o tempo Que esses votos não vai morrer Essa dica é o que fala disciplina É puxa pra porrada Eu tô pro que ela aguenta em rima Irmão, se te achar Aí, eu não vou deslocir a proposta reflecte e você sabe que quem bateu o seu recorde foi o Corte Oooooooooooo Que amor Central Terceiro ... Terceiro ... Terceiro ... Terceiro ... Terceiro ... Terceiro ... Terceiro Garagem seu terceiro round faz barulho JURADOS 3, 2, 1 Primeiro lugar, terceiro Boa sorte, pessoas Fica de mais criativo, Paulo Graves e Cris Aê família, vem na casa Vamos fazer a casa por causa de barulho Outra música Amo e eu vou matar 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 Só que mano eu vou calando, cuidado com o teu ego Que caminha, cê perde as pernas ainda, fica cego Calma que tem um pouco, eu vou te dar o toco Na rima que é porque cê sabe, então pode pá Batalha de rima, sempre foi assim Eu sou o melhor, sou o melhor e outro vai te superar Vai me superar, irmão, eu acho, mas não acho todo E vai me superar, pena que seu azar é que nem hoje Bagulho é louco, parça, temida a zia Pedeu da rima, vou falando do ambiente minha Bagulho ficou louco, eu faço meu calácio Já foi o adiozinho, já foi o cássio Só tem você aqui em cima, ô seu babaca Só tem você aqui em cima, então você mesmo passa pra cara Só tem eu aqui em cima, e você é um otário Vai pra te ganhar na rima, eu sou mais que necessário Quando eu faço isso, é que eu sou omisso Por isso que eu falo, né meu parça, não fiz salho, eu tô omisso Você tá omisso, no céu vai até estourar o rojão Pode ir em discussão, mas não sai acreditar não Tá tudo isso aí, cê tá tirando Volta a corpo do cula galinha, o rei do salho eu tô virando U Coitado I Coitado U Coitado Às vezes você sabe, sem democracia Vira rei, é pau no pucato e patua a merosocracia Mas quando eu faço rima no dilema Pega a coroa do galo, honra sua em casa e você eu não tenho pena Honro minha coroa em casa irmão, segura sua boca Se essa que fala de mãe é ideia de porra louca Você falou uma cita no tabuleiro, Leandertal Se é xadrez, eu sou rei de madeiro, xadrez mental Não é xadrez mental, meu corpo eu não desisto Mas pra ganhar de mim faça a oração para o bispo Sabe por que que eu falo no dilema? Não é xadrez, vira um jogo e cê perde pra torre gêmea Irmão, não é torre gêmea, eu desmato seu lembro Cê tá falando isso logo dia 11 de setembro O que é super mal 2021, mano? Tô aí na boa Tô a única coisa que me diz a ele que vai mostrar Parabéns para os dois Mas aqui na batalhada do galo É só um que ganha e o outro Começou aqui agora, vambadinho, certo? Quem acha que tortuga? Tô mais criativo no terceiro round e faz barulho Quem acha que o forte? Tô mais criativo no terceiro round e faz barulho Música Pronto da galera do card Só me um beijão, irmão, lindo 3, 2, 1 Fortes e me5 para a grande final Parabéns para os dois, parabéns para a grande final Parabéns a todos os me5 lá Parabéns geral, todos os me5, tá ligado? Tem destrói, Cássio, Adelzinho, Portuga, Mike, vamos ver quem vai se passou por aqui. E CRP, o forte ainda está, HS, vem falar da Leozinho, não pode indicar, mas você está com mais tempo. Tá ligado?